E aí galerinha do YouTube, tô indo pra Unai Minas Gerais, não sei se vai render vídeo, conteúdo, mas por garantia, tô gravando a introdução aqui, vamos ver no que vai dar essa viagem, vamos nessa! E aí E aí E aí E aí Minas Gerais, eu vou e aí Uhul! Música Estádio Junaí, Minas Gerais Comando Militar da Amazônia, é bem O bar é uma boa, hein? Não, eu tivesse que escalar aquela parede ali Eu também dava minha volta, né? Essa aí até aqui é cara, viu? Essa aqui é prejudicada, né? É, essa é de cara Olha ali, é porra É, essa é de cara não Mas o bairro aqui é de cara Olha, se der, olha só Frente aqui, ó Arruma o bicho Começou Subida no morro United States of Minas Gerais Dois quilômetros Só para chegar a subida Cerveja já esquentou Vamos que ramo Que não é só pisar e ir embora não, pai Vamos aqui Dezessete horas da tarde Cansou, pai É bom que nós já está suando essa montila já Já chega pronto para tomar mais Nunca peguei Nunca peguei uma trepada tão boa, viu? Olha essa aqui Essa trepada duas vezes na semana Estava bom, não estava? Mas isso aqui não ia ser bom para chegar correndo nessa subida Deus me livre Brabo, viu? Que vista, hein? Correr? Uhum Se liga nessa vista Quase perdendo a galera de vista aqui E a subida não acaba, meu povo Vamos sim embora Mas só pela vista do meio do caminho Eu já vi que vale a pena Recomendo para todo mundo Que vi em uma aí Tá doida Bonita demais Uhum Ramo Ramo Bora Cansou? Cansado Ramo que ramo Bora Cansado É, dá uma cansada, viu? Só que sobra boa, melhor é? Não é? Não é? Cansou, Pedro? Vamos parar nessa sombra Vamos parar nessa sombra Vamos parar nessa sombra Lixão 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 no lugar disso O que você tá vendo aí, Pedro? O que você tá vendo aí, Pedro? Filma, mano Subida quebra Subida quebra Ó Pega Subidão A vista custa caro, parceiro A vista custa caro, parceiro Cansi Mas bora Tá acabando Sem igual Olha isso aqui pro meu fundo Porra Tá louco, filho? Chegamos Chegamos Vamos pegar uma descidona agora Vamos ao cruzeiro Eita, porra Quase que eu caio aqui Fodeu Aqui é no embalo Mas vamos Essa aí é braba, viu? Essa aí é braba, viu? Cê é louco, cachorro Cê é louco, cachorro Cê é louco, cachorro De longe é mais ou menos um talouro aqui De longe Tô que enraçar o Foto TV, velho Ó, parou, filho Ó, parou, filho Ó, parou, filho Tá aí mais não Arrofe Deixa eu empurrar o Ronaldo De longe parecia pior, hein? Chegamos! Finalmente, senhor. Obrigado. Chegamos, tô. Chegamos no topo aqui, da montanha, com a vista de um vento, e a cidade toda aí. Chegamos. 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 Música Música Então é isso meu povo, acabou a caminhada aqui, espero que tenham gostado da trilha, da caminhada, cansativo, não vou mentir não, não é qualquer um que faz um negócio desse não. Mas fica aqui em Unaí, Minas Gerais, quem vir pode chegar mais nesse morro aí que eu super recomendo, bem da hora. Aí vem o caralho do motor que ele atrapalha aqui, meu encerramento, mas beleza. Aguardem o próximo passeio, deixa o seu like e se inscreva no canal, é nóis. Música Chegamos a um dos topos aqui, desse morro em Unaí. Alto pra caramba, mais de 2km andando, subindo, sem parar. Não é pra qualquer um não, mas vale a pena. Dá um salve, irmã. Qualquer um não, mas vale a pena. E aí E aí E aí E aí E aí Puta merda, hein, Adé. E aí